Já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia e esse é um programa especial porque nós estamos às vésperas do dia dos pais né e o dia dos pais como todos nós sabemos é um período onde o mundo capitalista ele massifica essa data, é uma data muito boa para o comércio porque afinal de contas todos os filhos, pelo menos boa parte vão aí presentear os seus pais e a gente vai trazer uma reflexão a respeito disso né. Será que esse carinho, essa demonstração de afeição e de honra ela deve acontecer somente nesse segundo domingo de agosto, somente nesse período que muitas vezes os filhos se preocupam com os seus pais, com aquilo que eles estão precisando né, com aquilo que eles gostariam de ganhar, com aquela visita que provavelmente vai ser feita neste domingo, será que um presente mesmo que sendo caro é mais valioso do que uma palavra de carinho, de amor, uma visita ou até mesmo uma simples ligação. Aqui a gente vai fazer algumas reflexões né, porque quando os filhos são pequenos eles estão ali na aba dos seus pais, mas a gente cresce né, e como tem sido o nosso relacionamento com os nossos pais, nós que somos grandes, já somos independentes né, você que já se casou e mora em outro lugar, em outro bairro ou até mesmo em outro estado né, e muitas vezes existem tantos filhos que passam meses e às vezes até anos sem fazer uma ligação para os seus pais, para o seu pai no caso aqui, né, sem fazer uma visita, sem ter aquele carinho, aquele cuidado que deveria ter, não apenas nesse período do dia dos pais, mas todos os dias. Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata o pai dos seus filhos? Agora aqui eu estou me referindo a você, que é a esposa. Como é que você trata o pai do seu filho? Principalmente diante dele, principalmente na frente dele. No programa de hoje a gente vai estar estudando a palavra, porque a Bíblia Sagrada tem resposta e tem orientações para todos esses comportamentos. A gente vê aí que a mídia, através da novela, através do comportamento das celebridades, enfim, através das redes sociais, ela demonstra comportamentos que vão moldando a sociedade. Mas a palavra do Senhor é que tem que moldar as nossas vidas. Nós que dizemos que servimos a Jesus, que entregamos a nossa vida para Ele. Não podemos ter a nossa vida moldada pelo que vai no mundo, pelo que acontece no mundo, mas pelo que acontece e pelo que é ensinado na palavra de Deus. Será que você é capaz de respeitar e honrar esse homem, que é tão importante na vida de uma família? Talvez esse homem já agora com cabelos brancos, já sem tanta força, não é? Será que você é capaz de amar esse homem e continuar honrando como a Bíblia ensina? No programa de hoje nós vamos falar sobre o tema, qual a postura da família diante do pai? Sabe gente, eu sei que muitas pessoas estão preparando aí aquela festa, os filhos estão se articulando para fazer aquele almoço para o pai, que não é surpresa, né? Tem que ser feito. Isso realmente tem que ser feito. Prepare, compre o presente, faça o melhor, mas a consideração, a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração neste dia é que isso é mínimo, isso é muito pequeno diante da responsabilidade que nós temos diante de Deus com o tratamento com os nossos pais. Amém? Nosso tema já falei com a postura da família e aí não apenas dos filhos, mas dos filhos e da esposa também, diante do pai. E o texto base está em Romanos no capítulo 10, no capítulo 12, versículo 10. A gente vai estar trazendo várias outras referências, né? Mas primeiramente esse versículo que diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu quero começar esse estudo bíblico de hoje falando a respeito da honra, né? E o que que é honrar? Honrar seu pai e mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito pela posição que ocupam. Honrar, segundo o dicionário, significa dignificar, distinguir, isto é, mostrar consideração especial a alguma pessoa. Tratar com honra implica em homenagear, que é o que nós vamos fazer no domingo, mas implica também em mostrar consideração especial, perceber, reconhecer o valor, cuidar, conferir honras a uma pessoa, dar crédito ou merecimento a uma pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, né? Devemos honrar o nosso pai. E será que nós estamos honrando desta forma, como a Bíblia diz, nesse cuidado, nesse zelo, nessa distinção, quando o que nós vemos hoje em dia, desde cedo, são crianças, são filhos que não respeitam seus pais. Respondem, são malcriados, muitas vezes não obedecem, né? Chamam o pai de coroa. Hoje em dia, o pai chama, é menino, aí ele responde, lá do outro quarto. Que é, pai? Eu sou do tempo ainda, queridos, que nós devemos honrar os nossos pais e dizer, Senhor, por mais que o seu pai seja novo, é Senhor, não é o que é, não é, e aí, coroa, como se fala com um coleguinha qualquer. Há que ter essa distinção. E falando sobre isso, eu quero perguntar a você, você ainda pede a bênção do seu pai? Você ainda aguarda isso? Aí você pode dizer assim, não, pastora, mas isso aí é dos tempos antigos. Não, querido, isso daí é algo muito importante que traz sobre nós uma cobertura de Deus que você não tem noção. Se você parou de pedir a bênção do seu pai, eu quero nesse programa de hoje incentivar você a retornar ao princípio, não é, aquilo que nós aprendemos anteriormente que nunca deveria ter deixado de acontecer. Ligue para o seu pai, peça a bênção dele, todas as vezes que você encontrar. Ah, você vê o seu pai três vezes por dia? Três vezes, bênção, pai. Vai embora? Bênção, pai. Chegou? Bênção, pai. Nunca é demais. Afinal de contas, nós precisamos e nós queremos a bênção de Deus. E um pai sempre responde, né? Deus te abençoe, meu filho. Nós precisamos dessa palavra profética dos nossos pais sobre as nossas vidas. E precisamos ensinar isso também aos nossos filhos. É uma responsabilidade nossa. Estamos falando a respeito de honra. E o contrário de honra, o antônimo de honra é desmerecer. Você já parou para pensar, fazer uma reflexão de como tem sido o teu comportamento? Será que você está dando a honra devida ao seu pai? Ou será que você está tratando ele como uma pessoa qualquer? E às vezes até, nem como uma pessoa qualquer. Às vezes você trata melhor os seus amigos, você trata melhor os pais dos seus amigos do que o seu pai, na realidade. E algo importante que a gente traz à reflexão, você pode estar dizendo assim, Ah, pastora, mas você não conhece o pai que eu tenho. Realmente, eu não conheço o seu pai. Mas eu conheço o nosso pai celeste que deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e como conduta, como bússola para as nossas vidas. E essa palavra diz que nós devemos honrar os nossos pais. E esse é o primeiro mandamento com promessa. E é interessante que a palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Talvez o seu pai não tenha o mérito de toda essa honra, de toda essa distinção, de toda essa reverência. Talvez ele seja uma pessoa que te maltratou quando você era criança. Talvez ele seja uma pessoa que proferiu palavras de maldição sobre a sua vida. Talvez ele foi uma pessoa que maltratou a sua mãe. Talvez ele foi uma pessoa presa pelos vícios. Não sei. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos honrar pela posição. Ele pode ter os defeitos que tiver, mas foi através dele que Deus trouxe você a este mundo. Você está respirando aí em casa? Verifica aí se você está respirando. Está de pé? Está vivo? Tem uma família hoje? Conquistou vitórias na sua vida? Foi fruto do seu esforço? Foi fruto da benção de Deus? Mas se você não tivesse nascido, você não teria conquistado tudo isso. Então, essa honra, ela tem que ser em primeiro lugar pela posição do seu pai e não apenas pelo merecimento. Amém? Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões de algum político, da nossa presidente, por exemplo. Mas, ainda assim, nós devemos respeitá-la pela posição que ela ocupa. De igual forma, com os nossos pastores, com todo e qualquer nível de autoridade sobre as nossas vidas. Que merecem, ou não, nós devemos dar essa honra porque é algo bíblico. Deus nos exorta a honrar pai e mãe e Deus levou tão a sério isso que o Senhor colocou essa honra, essa obediência aos nossos pais, nos dez mandamentos. Que é ali o resumo da lei. Algo tão importante, algo que baseia, inclusive, as nossas leis e as leis de todo mundo. Ele tanto valoriza honrar os pais que incluiu esse princípio nos dez mandamentos. E isso não é coisa antiga só do Velho Testamento, não. Isso também está no Novo Testamento. E eu quero aqui ler duas referências para a nossa reflexão. O primeiro está em Êxodo 20, no versículo 12. Está inserido na parte dos dez mandamentos que diz assim. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Que maravilha! Lá no Antigo Testamento. E essa palavra, ela é reforçada no Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3. E diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, querido, o filho que não honra o seu pai, ele é injusto diante de Deus. Porque a palavra está dizendo que é justo, é certo, é correto diante do Senhor o filho honrar o seu pai. É interessante que, às vezes, a gente conhece a Jesus, entrega a nossa vida para ele e ora todos os dias. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero te servir. E a gente pensa que esse fazer a vontade de Deus, que esse servir a Deus, ele está inserido no ambiente da igreja. No ambiente da congregação, do templo. Porque a igreja somos nós. Eu e você somos igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, às vezes, tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, só ali na congregação que você participa. Mas, na verdade, não é. Em toda a nossa forma de viver, em todos os lugares por onde a gente passa, nós devemos fazer a vontade de Deus. E para tudo isso, nosso comportamento no trabalho, nosso comportamento nos negócios, nosso comportamento na família, nosso comportamento em toda a nossa maneira de viver. Existem regras, existem orientações na palavra, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E quanto a nossa família, e quanto a nossa postura diante do nosso pai, está aqui na palavra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é o primeiro mandamento que o Senhor coloca. E que tem uma contrapartida nisso. Tem uma recompensa para o filho que faz isso. E sabe qual é a recompensa? São duas. A primeira, para que te vá bem, como é que está a sua vida, querido? Você está prosperando? Se deu bem na sua família? Casou bem? Escolheu certo? Seus filhos estão honrando você? Seus filhos estão te dando alegria? Você está conseguindo prosperar? Mesmo com as dificuldades, estamos aí num período de crise, está difícil para todo mundo. Mas você está conseguindo crescer, vencer na vida? Está conseguindo vencer na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus? Você já parou para pensar em pessoas que estão indo de mal a pior, de mal a pior e não sabem porque que isso está acontecendo? Pessoas até que dizimam, que ofertam, que vão, que frequentam os cultos, né? E às vezes até fazem alguma coisa na congregação. Isso mesmo. E aí a vida é uma farsa. Porque dentro da igreja está ali orando, simulando o que está fazendo a vontade de Deus, mas no seu dia a dia, de fato, não está. Porque não está observando princípios. Princípios são a base, né? Da nossa vida cristã, da nossa comunhão com Deus, da nossa obediência ao Senhor. E esse é um princípio, é um dos... A Bíblia traz vários princípios. Mas no programa de hoje, em virtude do Dia dos Pais, nós queremos trazer à memória esse princípio que é tão importante para que um ser humano possa prosperar. A Bíblia está dizendo aqui, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Em outras palavras, honra o teu pai, querido, para que você possa prosperar. E aqui, eu ia falar depois, mas o Espírito Santo trouxe o meu coração agora. Querido, você não tem como prosperar se você guardar mágoas do seu pai. Se você não libera perdão para os erros dele. Ele é uma pessoa falha, igualmente a eu e você. Nós falhamos, né? E olha que hoje nós temos acesso, tanto acesso à informação, é tão fácil hoje a gente saber como deve agir, né? É tão fácil, você entra na internet ali, como devo criar meu filho? Ou você vai na própria palavra de Deus, a palavra ensina. A escola dominical, seminários, tantos eventos para nos ensinar. Mas quem sabe o teu pai não teve essa oportunidade. Quem sabe o teu pai nem conhece a Jesus ainda. E você vem nutrindo no seu coração, nas suas memórias, lembranças tão amargas, lembranças tão pesadas quanto a vida do seu pai. Mas eu quero dizer para você, que o Espírito Santo de Deus, ele está aí bem pertinho de você. E quem sabe nesse dia dos pais, o maior presenteado não vai ser você. E você não precisa esperar até domingo, porque o Espírito Santo está perto de você. E ele pode te ajudar a liberar perdão, a colocar para trás aquilo que já passou. E começar uma nova etapa, honrando o seu pai, obedecendo ao Senhor, e prosperando, porque essa é a recompensa do filho que honra o seu pai. E não para por aí, não. Além dessa prosperidade, a Bíblia diz, para que tudo te vá bem, e para que vivas muito tempo sobre a terra. Esse texto, ele está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Quem que quer morrer cedo? Me diga. Ninguém, né? Às vezes a gente quer morrer quando a gente está numa situação muito difícil, muito complicada, de angústia e tal, e naquele momento a gente pensa em morrer. Mas eu tenho certeza que se a gente fosse para a rua e olhasse, viesse um carro assim na frente, a gente ia correr. Por quê? Porque o ser humano, no seu estado normal, ninguém quer morrer, gente. Quando a gente adoece, a gente se preocupa. Ah, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar minha alimentação e tal. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Nós queremos viver. Não é verdade? Nós queremos viver. E eu quero dizer para você que existe uma promessa na Bíblia Sagrada de uma vida, e não uma vida qualquer, porque viver, muita gente vive, mas vive mal. Vive uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida cheia de melancolia, cheia de derrota. Mas o Senhor promete para nós uma vida em abundância. E uma vida em abundância. É uma vida que tem lutas? Tem. Mas é uma vida que tem vitória. A gente vai lutando, a gente vai vencendo, a gente vai caminhando, vai caminhando, e vai prosperando, porque essa é a vontade de Deus. Aí talvez você diga, mas por que, pastora, que a minha vida não está assim? E aí eu respondo a você com outra pergunta. Será que você tem cumprido os princípios, os mandamentos do Senhor na sua vida? Deus não é injusto. Deus é um Deus justo. E todas as bênçãos contidas na palavra de Deus, elas sempre aparecem com aquela palavrinha ali, bem pequenininha, que faz toda a diferença, que é aquela palavrinha, se. É uma palavra de uma condição. Eu te abençoo, eu te prospero, eu te dou vida, eu te ajudo. Se obedeceres a minha palavra, se cumprides os meus mandamentos. Então nós precisamos trazer a memória, a palavra do Senhor. E isso, gente, é algo muito importante, a questão da honra aos nossos pais. Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais, ou rebelar-se contra eles, contra as suas instruções, resultava em severas punições. Olha só aqui, duas referências interessantes no livro de Êxodo. Êxodo 21, 15, diz assim, O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E no versículo 17, diz assim, E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Ah, pastora, mas isso era no Antigo Testamento. Verdade, era no Antigo Testamento, mas a palavra de Deus jamais mudará, jamais passará. Talvez as leis antigas eram mais severas a respeito disso. Mas quem sabe, se essa desonra, se esse desrespeito a esse mandamento não está trazendo sobre a sua vida morte espiritual, quem sabe? Pare para pensar sobre isso. E hoje é tão comum, a gente para diante dos noticiários, que são filhos matando seus pais, não é? A gente visita alguém, e a gente sabe, filhos gritando com seus pais, filhos agindo de uma forma, assim, desleixada, sem dar o respeito necessário, dão as costas, não dão satisfação do que fazem. E Deus está vendo tudo isso. E a Bíblia fala, queridos, que de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, isso também ele vai ceifar. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos plantando. e a honra aos nossos pais é algo que é muito importante, é algo assim, que tanto é importante, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Pastor, e o contrário? E quanto àqueles que honram os seus pais? O que a Bíblia fala? Eu trouxe um texto aqui de Jeremias, bem interessante, veja só. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo o que vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Aqui Jeremias está falando a respeito de um filho, a casa dos recabitas, está falando a respeito de filhos que honraram, que obedeceram a voz do pai deles. E por conta disso, o Senhor os abençoou de uma forma poderosa. Querido, você quer a bênção de Deus? Essa bênção pode alcançar a sua vida hoje, neste dia. Mas você precisa obedecer. Tem muito crente que quer obedecer a Deus. Deus, ah não, se Deus descer do céu e falar comigo, ou se Deus usar o vaso, eu vou fazer. Aí você acha que está fazendo a vontade de Deus. O teu pai te liga, te pede uma coisa, e você, ó, você está se enganando, querido. para obedecer a Deus primeiro, que eu não vejo, eu preciso primeiro obedecer a quem eu vejo. E a primeira pessoa, até mesmo antes do seu pastor, até mesmo antes do seu líder de célula, vem o seu pai. Aquele por quem Deus te deu a vida, aquele por quem Deus usou, para que você estivesse, nesse momento, assistindo a esse programa, você estivesse com vida, estivesse nos planos de Deus. Deus está falando com você, nesse dia, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer consertar o teu altar, para que Ele possa abençoar e derramar sobre você, as bênçãos sem medidas que Ele tem, para você e para a sua casa. Vamos em frente, que a gente já tem muita coisa aqui. Uma característica daqueles que tem a mente corrompida, e daqueles que não agradam a Deus nos últimos dias, é a desobediência aos pais. veja só o que está em Romanos 1,30, está falando aqui de pessoas que estão distantes de Deus. Vejam só as características dessas pessoas. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. às vezes a gente pensa, não, mas eu não matei, não roubei, não me prostituí. Mas você desobedeceu, desonrou o seu pai. E isso, para Deus, te coloca na mesma fila de pessoas com a mente corrompida, de pessoas que não têm como ter comunhão com o Senhor. É sério, queridos. A palavra de Deus nos confronta neste dia, mas nos confronta com amor, nos confronta com a oportunidade que o Senhor nos dá e diz hoje, filho, eu te dou uma oportunidade para você mudar, para você parar de fazer aquilo que é errado e começar a fazer aquilo que é certo para que eu possa abençoar a tua vida, para que eu possa abençoar a tua casa. Essa palavra é para mim também, para todos nós, nós que somos filhos, você é filho? Seja pequeno, seja adolescente, seja grande, se você ainda tem o seu pai, enquanto ele existir, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor e honrar. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, encorajou os filhos a respeitarem os seus pais. E aqui eu tenho várias referências, aqui provérbios. Provérbios 1, 8 diz assim, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Quantas vezes hoje os pais falam, ah, lá vem aquele coroa com essa conversa mole, com essa conversa chata, e aí muitos filhos nem sequer dão ouvidos. Outros dão ouvidos, mas não obedecem. Aí vão fazer aquilo que a pessoa lá de fora orienta a fazer. E aí lá na frente quebram a cara. E aí falam, meu Deus, por que eu errei? Onde foi que eu errei? Você errou lá no princípio. Você errou no princípio que a Bíblia nos ensina de honrar o nosso pai. A gente vai dar uma pausa agora, nós vamos para o intervalo, mas ainda tem muita coisa para Deus falar com você e comigo. Nós vamos falar também no próximo bloco a respeito do nosso papel de esposa. Como é que nós devemos tratar esse homem que é o pai dos nossos filhos? A gente vai falar sobre isso. Eu quero incentivar você a aproveitar agora o intervalo para ligar. Se você tem dificuldade, querido, querida, dificuldade para liberar perdão para o seu pai, se você tem mágoas dele, ligue para a gente. No final nós vamos orar por você. E eu creio que o Senhor vai te libertar dessas cadeias e você vai romper neste dia para um novo tempo, um tempo de vitória sobre você e a sua família. Dá-te o ar para o intervalo bem rapidinho e eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Dá-te o ar tempo e o agir Obrigado.